Concluindo aqui a solenidade e comemoração à colonização do solo Espírito Santense. São 486 anos de Vila Velha e 486 anos do estado do Espírito Santo. E uma conquista enorme, porque estamos fazendo aqui em Vila Velha um investimento no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Saneamento, mais de 500 milhões de reais. Marco Drenagem, mais de 230 milhões de reais. A ampliação da ponte, que vai ajudar muito Vila Velha e muito Vitória, a terceira ponte. A 388, que liga lá a região 5 de Vila Velha até a BR-101. Obras de quadra nas escolas, reforma de escola. O Hospital Imaba, que recebeu 82 leitos. Então, investimentos gigantes aqui em Vila Velha. E esses investimentos estão mudando e mudarão completamente as condições da cidade de Vila Velha, dando mais qualidade de vida a toda essa população. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto